Estamos de volta com o programa da Comunidade, você pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto você liga, eu vou falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Olha só, cada flop desse aqui são 12 sachês. Com cada sachê, cada um desses quadradinhos aqui, olha, você prepara até 4 porções com custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, para de ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E pode repetir todos os 11 sabores. Está aqui a dona Elivane. Eu ia falar primeiro do kit, mas vocês deixaram aberto. Não tem problema nenhum, não. Fiquem comigo, então, para a gente conversar aqui rapidinho. A dona Elivane... Erineide. Erineide. Dona Erineide. Qual é o seu bairro, dona Erineide? Graças a Deus. A dona Erineide foi a ganhadora do mês de junho, que a gente ainda não tinha, mostrando a dona Erineide para vocês aí. Você que manda a sua foto todas as semanas aí, para levar o kit da semana que está aqui, olha, e vai ter kit também essa semana. Segunda-feira a gente mostra a foto da ganhadora dessa semana. Pode também concorrer a uma super premiação no final do mês. E a dona Erineide foi a foto vencedora do mês de junho. Coloca a foto dela aí. Cri, cri, cri. Ninguém pegou a foto da dona Erineide? Gente, eu acho que é o bicho isso aí. Verde para frango. E a dona Erineide ganhou um super jogo de panelas. Obrigada. Me dê o microfone, que esse trabalho é meu. Seguro para a senhora o microfone, enquanto a senhora segura o seu jogo de panelas. A senhora estava fazendo frango ali, né, dona Erineide? Isso, eu sou menina, eu gosto muito de frango. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui, né, que foi malapuente chegar aqui. Uma correria, minha gente. Uma correria. Eu estava fazendo almoço para o meu marido, que ele estava operado. O que tem hoje lá na casa? É peixe. Peixe? É. Então é sazão limão para o peixe. A senhora gostou de ganhar aí uma panela? Adorei, amei. Muito obrigada, tá? Agradecer muito e dar um abraço lá para os meus filhos, para o meu marido. Quem está em casa agora? Meu marido, a Beatriz, o Raílton, a Carla Beatriz, o Raílton e o Rodrigo e o meu marido, o Milton. Milton! Melhora logo, hein, Milton? Vê se melhora logo, viu, Milton? Um grande beijo para o Milton, para a Beatriz, para o Raimundo e para o Ailton. Beijo para todo mundo, ela já está voltando para terminar o almoço, minha gente. Não se preocupa não, viu? E vai levar a panela nova para casa. Sazão tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Dá um alô ali. Alô. Tchau. Amaral, é contigo. Valeu, Macinha. Você que está na Cidade de Deus, obrigado pela audiência de todos os dias. Nesse momento vamos trazer informações sobre uma empresa de tecnologia que decidiu investir na educação financeira. Quem traz os detalhes e conta essa história para a gente na tela do Agora é a repórter Laila Pereira. Prepara a Laila aí, diretor, por gentileza, para a gente colocar aqui na tela, trazendo essa informação bacana sobre educação financeira promovida por uma empresa de tecnologia aqui da capital. Está pronta, Laila? Então coloca na tela. Cadê o Gesiel? Ô, Gesiel, meu companheiro. Estão comendo pizza aí dentro, né? Vocês estão comendo pizza. Dá uma pausa na pizza e coloca a Laila na tela do Agora, trazendo as informações. Olá, Laila. Foi justamente pensando no atual cenário econômico que a empresa pensou numa programação especial para os funcionários, com o intuito de ajudar eles a superar esse momento. Eu vou conversar agora com a Cristiane Lins, ela que é gerente de RH da empresa. Olá, Cristiane, eu queria que você falasse um pouquinho de o que está sendo feito nessa programação para os funcionários referentes a esse momento financeiro da economia atual. Bom, na verdade, a gente fez uma semana de desenvolvimento do colaborador, né? Que tem toda uma programação voltada à administração dessa crise econômica que o país está vivendo. Então a gente recheou, né, de palestras, treinamentos voltados, como administrar o seu dinheiro e ser feliz com o que tem, né? A gente está fazendo simulações também, né, de como é que a gente pode administrar esse estresse e ter uma qualidade de vida mediante esse cenário que nós estamos vivendo. Estamos também fazendo carteiras de benefícios para esses colaboradores e como é que eles vão administrar tudo isso nesse momento que a gente está vivendo, né? Então vai ter workshops, é uma semana inteira de programação, né, que envolve marketing pessoal, como se comportar mediante todo esse cenário que nós estamos vivendo. Ok, obrigada pelas informações. Lembrando que a empresa preparou uma programação até o domingo. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Laila, pelas informações. Bacana essa atitude aí de ajudar os colaboradores a ter uma cautela, principalmente nesse momento de crise, para administrar melhor aquilo que se recebe, evitar dívidas, né? Isso acaba de alguma forma impactando ali no desempenho do colaborador, da empresa. Às vezes está endividado, está triste, não consegue produzir direito. E com essa atitude legal aí a gente entende que as coisas, principalmente o desempenho das equipes, deve melhorar e melhorar consideravelmente. São 12 horas e 13 minutos, vamos trazer informações agora sobre o transporte executivo aqui da capital, que está passando por modificações e algumas reuniões são realizadas exatamente para definir de que maneira vai se ter uma nova agenda de trabalho. Quem traz os detalhes para a gente na tela do programa da comunidade é a repórter Bárbara Vinagre. Olá, Amaral, olá para você que acompanha o Agora. Olha só, Amaral, realmente houve reivindicação por parte dos cooperativistas dos transportes alternativos e executivos aqui de Manaus. A dona Valderiza, que é presidente da FECOTRAN, vai falar para a gente, na verdade, o que eles estão reivindicando que vocês acharam irregular no edital, não é isso, dona Valderiza? Na verdade, as cooperativas de transporte executivo e alternativo não são contra a licitação que o certame, mas estão reivindicando dois itens específicos no edital. É o item da carteira assinada, pois nós cooperativas não temos carteira assinada, haja vista os cooperados dirigirem seus próprios veículos. E a questão da pontuação na carteira, que é 24 meses. Então, nós entendemos que poderia ser, igualmente, o DETRAN analisa o condutor por um ano, o item de 12 meses. Então, se houvesse a redução de 24 meses para 12, para nós está tudo bem, queremos a licitação para organizar o sistema de transporte executivo e alternativo na cidade de Manaus. Dona Valderiza, vocês cooperativistas são contra essa licitação? De maneira alguma. Eu acompanhei as reportagens anteriores e falando que nós não queremos a licitação, não procede isso, por isso é o motivo da nossa reunião aqui no SESCENAT hoje. As cooperativas querem se organizar, sim, para dar um melhor atendimento à população de Manaus. Dona Valderiza, obrigada. A gente deseja sucesso aí para vocês cooperativistas da FECOTRAN. Olha, Marau, realmente, muita coisa ainda vai acontecer até segunda-feira, que é a data prevista para que se encerre as empresas que querem aí se candidatar à licitação. Eu volto com você nos estúdios. Obrigado, Bárbara, pelas suas informações. Vamos continuar trazendo destaque, esta vez, de trânsito, por meio de uma fiscalização realizada hoje cedo pelo Manaus Trânsito, principalmente para disciplinar o trânsito, o tráfego de carretas, aqui na zona centro-sul da capital. Quem traz os detalhes é Laila Pereira, que acompanhou tudo. Márcia Amaral, Manaus Trâns, continua orientando os motoristas de carreta sobre o horário de restrição da circulação dos veículos pesados. Eu vou conversar agora com o Arne Santos, ele que é supervisor de trânsito do Manaus Trâns. Olá, eu queria que você falasse um pouquinho dessa fiscalização, dessa orientação que está sendo feita nesse primeiro momento, e hoje, agora, aqui na Avenida Maripiranga. Isso, olha, até essa hora já fizemos cerca de 100 abordagens para orientar os condutores de veículos pesados a respeito dos horários, de acordo com o peso do caminhão, que eles podem trafegar pelas avenidas Maripiranga, Humberto Caldeiraro e Maceió. Essa orientação vai ser feita até o dia 19, e a partir daí, então, vai ser feita a parte já de multa para esses motoristas? Isso, até o 19, a gente continua fazendo somente o trabalho de orientação para que eles fiquem absolutamente cientes do horário que eles podem trafegar, de acordo com o peso do veículo. Qual o valor da multa? R$ 85,00 e 4 pontos na carteira. Ok, obrigada pelas informações. Amaral Márcia, vale, então, a atenção para esses motoristas de carretas, que a partir do dia 20, eles já vão estar sendo mutados e se circularem nas avenidas Mário Ipiranga, Humberto Caldeiraro Filho e Maceió. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Laila, pelas suas informações. Vale prestar atenção também ao Manaus Trans, que faz uma blitz educativa em pleno horário de trânsito intenso e logo depois de um ponto de congestionamento, que é a rotatória do Eldorado. Eu não entendo essas atitudes. Quer fazer blitz de conscientização, blitz educativa? Vai para a porta de empresa, vai para dentro do ambiente empresarial, para a empresa transportadora e lá se faz muito bem isso. Agora quer ir para a rua para mostrar serviço e tornar o trânsito, que já é ruim, ainda pior, não funciona. Desse jeito não funciona. Vamos em frente com o programa agora. Márcia Lasmar, sei que você tem novidade para trazer aí para o telespectador quando chegamos a 12 horas e 18 minutinhos. Ora, se eu não tenho, Amaral Augusto, dia 16 vai ter programa novo na área. É, olha só quem está aqui do meu lado. Ixi, nega, eu não posso nem dizer que eu estava com saudade, nega, eu já estive cedo. Né, nega? Olha a altura dela. É, né? É. É, porque tu está com esse sandálio assim, esse sapato, esse show de bola. Mas isso é o resquício da comunidade. Mas você não manda depois que tira, não fica mais do mesmo tamanho, não. Isso aqui é só onda. Olha aqui, ó. Como diz aí o andar. Dia 16 tem programa novo. Tem programa novo da emissora. Acho que a gente quebrou o script, né? Quebrou, porque o Rúdio abriu antes da hora. Mandaram o Rúdio abriu antes da hora. Solta aí a vinheta, vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fome de tudo. Fome de quê? Fome de informação, fome de conhecimento, fome de, acho que, percepção mesmo como pessoa. A gente vai abordar, são vários entrevistados em todos os segmentos, personalidades de Manaus, onde a gente vai entrar na vida das pessoas, saber o dia a dia das pessoas e o que elas fazem. E um detalhe, né, Márcia? Nessa onda aí de boa alimentação, a gente se preocupa também com o bem-estar. E o desafio do programa é trazer pessoas para não comer bicho morto. A Tatiana Sobreira, ela tem todo um conceito, né, vegetariana aí, convicta, não come carne. Não. Não come, não só carne vermelha, não come frango, né, não come nada, não come nem um bicho morto, literalmente. É, eu passei há um processo de três anos, né, mas aí há oito meses eu decidi não comer mais carne. Já tô na onda de não querer comer o rúdio. Isso é uma opção, não é nada taxativo nem chatice. Mas o programa também se preocupa, Márcia, não só com a boa alimentação, mas com o lado, que você vai ser uma entrevistada, o Amaral vai ser uma entrevistada também, o que as pessoas querem saber por dentro das pessoas. Desmistificar a toga, desmistificar o vestido de aeromoça e saber o dia a dia. A TV apoia esse projeto, na quinta-feira tá estreando, que é o primeiro programa na quinta-feira. E inicialmente ia ser um programa só de internet, mas aposta também, a TV apostou no projeto, a gente vai estar na casa das pessoas, em alguns cantinhos especiais em Manaus. E comendo, né? Comendo. E a comunidade vai poder se ver no programa também. E eu tava na comunidade com vocês aqui no Agora, e também a comunidade agora entra dentro do programa, na quinta-feira, terça e quinta-feira, 10h50 até 11h05. A gente pede licença um pouco do Agora, mas a gente vai estar junto também, fazendo essa parceria com mais um programa daqui do Grupo Ramonete. Quem quiser manter contato com a produção do programa, falar com você, tem um telefone, tem um número de contato aí pra poder entrar em contato com vocês? 30902000 é o número do telefone daqui, da empresa, da TV em Tempo, ou se preferir, fomedetudo.com, ou entre em contato aqui com a gente, que a gente sempre vai estar aqui esperando. E olha só, é toda terça e quinta-feira, não é isso? De 10h50 às 11h05, dia 16h, a próxima quinta é estreia. Show de bola. Deixa eu te dar uma... Se a comunidade chamou, agora chegou. Não tem mais não? Vai lançar tudo. Bate o pé! Bate o pé! Vamos comemorar isso com o Meikli Lee. Meikli Lee tá aqui com a gente. Cara, bacana tê-los aqui. Marcelo Asmar, por favor, traga o microfone aqui pro Meikli, que vai conversar com a gente. Meikli, seja bem-vindo. Você que tá participando com a gente de toda a edição do programa, do início até o fim, sexta-feira, é um dia especial pra gente, porque a gente tem a oportunidade de conhecer artistas como você, que já fez parte aí de bandas famosas. O Arilou, quem não conhece esse ritmo, você até tocou ainda agora. Fala um pouquinho desse trabalho. Com certeza. Eu quero agradecer, principalmente, tá? Principalmente a vocês. E quero dizer, viu, Amaral, que nós temos um pinto Saulo aqui, que é o nosso amigo Dom, que tá ali, diretinho, que nos trouxe aqui, teve essa disponibilidade de nos trazer aqui com vocês. e eu venho trabalhando já há quase 29 anos de carreira musical e passei por várias coisas na vida, principalmente bandas. Uma das coisas fora pessoais, banda, é o trabalho maravilhoso. E hoje eu tô sozinho, mas claro, contando sempre com as bandas que me acompanham, os amigos que tenho na noite, Manauara, e graças a Deus tá dando certo. Presenta o companheiro da percussão aí pra mim. Nós temos aqui na percussão o Ivan. Ivan, seja bem-vindo. É mais conhecido como Toquinho do que o Ivan em si. Mas é meu amigo, meu parceiro. Como é que tá a ajuda de shows? Olha, eu tô me preparando agora, final do mês, pra estar em Tabatinga e também depois em setembro lá em Parintins. Mas hoje eu faço na noite Manauara toda aqui, ali no Veralvo, dia de sexta-feira especificamente, no restaurante Domus, do meu amigo Esmeralda, que com certeza deve estar nos assistindo. E telefone pra contato, rapaz, aproveita. 8158-6858 do WhatsApp também, telefone. E 9250-6019. Telefone fácil, fácil. E nós temos vários outros números também. Que fique à vontade, vai estar aí pra vocês. Que prazer tê-lo aqui com a gente fazendo esse som. Eu que agradeço. Aliás, um som multidiverso. É assim que eu gosto, que a gente atinge aí muitos públicos na capital, no interior do estado. Com certeza. A gente inclusive tem aqui um editor de imagens nosso, o Nelson, que é um exímio roqueiro e vocalista de uma banda. Qualquer dia desses a gente vai ter participação do Nelson aqui na segunda-feira. Ele já veio aqui uma vez, o Nelson já tocou aqui no palco que vai tocar já já de novo. E olha, eu acho justo a gente encerrar esses 5 minutos que a gente ainda tem de programa com o Meiklin na tela do Agora. Solta o som. Obrigado pela participação. Obrigada, gente. Você, de casa, tem um ótimo fim de semana. Amanhã a gente se vê no jornal em tempo. Até lá. Tchau, até segunda. Ei, Nelson. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco por você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro seu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero fundo na emoção Mexer teu coração Soltar comigo alto Pra todo mundo ver Que eu quero só você Só você Essa especialmente pra Fernanda de idade Namorado nosso Câmera meia um aqui Ô, papai Alô, Yarina, meu bebê Flozinha Ô, Donzão Meia morte no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço o passo na escada Vejo a porta abrir Rua abaixo, cor de carne Rua abaixo, cor de carne